Vamos mudar de assunto, porque tem comitiva de Rio Verde saindo hoje em direção à festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Pois é, então vamos conversar com o Cássio Ramos, que vai contar pra gente se esse pessoal tá aí animado, porque são 200 quilômetros de caminhada, né? Eles vêm pela BR-060, que é uma rodovia complicada. Cássio, como é que tá isso, pessoal? Bom dia pra você. Bom dia, Anderson. Bom dia pra todo mundo. Pessoal tá animado, viu? Últimos ajustes aqui pra comitiva Muladeiros das Abóboras. Pessoal de Rio Verde que vai sair hoje de viagem pra Trindade, a capital da fé. Nós estamos aqui com o pessoal da comitiva. Olha, o caminhão já está abastecido com alimentos, já tem colchões também pra pouso, ração para os animais. E eu tô aqui com o seu Antônio Anderson, que é quem organiza a comitiva Muladeiros das Abóboras já há oito anos. Eu vou perguntar pra ele, seu Antônio, o que vocês não deixam faltar na hora de organizar uma viagem como essas? Uai, é comida pra nós e pra tropa. E quando nós pegamos a estrada, é água e comida. Isso aí não pode faltar numa viagem dessa, né? Pra nós como pra tropa. O senhor organiza essa... O senhor voltava falando que organiza essa viagem há oito anos já, né? O que leva o senhor a organizar? Uai, é fé. E eu gosto, né? É tradição, toda vida eu gostei de andar a cavalo, de viajei no estradão muitos anos. E é isso aí. Aí eu tinha promessa pra cumprir. Era três anos em seguida. Aí eu fui os três anos e não parei mais, não. Aí nós parei por causa da epidemia, mas sempre tô firme pra ir. Termina um, já tô preparando outro. É isso aí. E o pessoal tá bem animado. Ali tem um café da manhã reforçado pros tropeiros participarem agora mesmo. Tem um momento de oração também antes da saída. Aqui tem os materiais que eles vão colocar nos animais pra saírem. São dez dias de viagem. Eles contam com veículos de apoio também, que levam alimentos, que levam água. Tudo preparado, tudo muito bem preparado. Há cerca de um ano pra que essa viagem dê certo, pra que eles cheguem até a cidade, demonstrem fé, tem desfile. Tem uma programação bem especial por lá, Anderson. O Cássio e esse pessoal aí, eles precisam, né? Espero que todo mundo que passe pelas rodovias onde eles vão rodar, que tenha esse respeito por eles, né? Eles pedem isso, inclusive, né? Essa segurança, esse respeito pelos romeiros, né? Vamos perguntar pra ele aí como é que é essa expectativa, desse respeito ao longo dessa caminhada, tá, Ocássio? Seu Antônio, qual a expectativa do senhor ao longo dessa caminhada? Segurança nas estradas, que chegue lá tudo bem? É, isso é o que a gente já sai pedindo a Deus, esse Divino Pai Eterno, e cuida pra que corte tudo bem. Porque se machucar um animal, se machucar uma pessoa, a viagem já não é boa mais, né? Já descontrola tudo. Então, essa aí é uma das principais coisas. Segurança na viagem, fazer as coisas certas, é isso assim, mais ou menos. É isso, segurança, né? Pra que a fé deles seja expressada na capital da fé, em Trindade. Com certeza, Cássio, desejo aí a todos eles uma boa viagem, diz que a gente se encontra lá em Trindade, nas próximas semanas. Então, vamos lá.